Esse, 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 é o GB do Malafaia, pô! Olha ele, olha ele, ele mesmo, o GB do Malafaia, meu parceirinho Só a intimada, só a intimada, peita, pô! Assim o DJ GB gosta, empina a bunda olhando pra trás Sempre na bunda olhando pra trás, não faça, não faça Eêê, no mundo, sou uma área sucessora do comer Tá trabalhando por lança? Ah, não, não tá não? Pensei que tivesse e tu é o cara que mais lança do do bravo Fluturo e fulho Tem, 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 empurra Pode botar, pode botar, tem, 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 empurra FAPU FAPU FAFU F тут MOFU 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 Polícia, polícia, polícia Olhando mal na faia, tá cortezão Vem a seguida que atina, jebeta, bolacana E pra não dar cal, e pra não dar cal Rasta pepeca no chão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pepeca no chão Rala, rala, rala Pepeca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim Pra cima de mim Rala, pepeca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim E vem nesse jeito O bebê te falou Vem movimentando sua gostosa Vem movimentando sua gostosa Vem movimentando sua gostosa Vem movimentando sua gostosa Fala-lá-la, sai, a f over hair Fala-lá, fala-lá, foi assim, a f r$ Trilha de lab AntICK Paronar com a alma, bó, ninjonjollom Fala-lá, fala-lá Fala-lá-lá, foi assim e... Tu vai ser no vai ser, tu vai ser na maestra Quando eu fico de patrinho, de patrinho, de patrinho, de patrinho Tô e tu tá piroia Eu da caralho, caralho é da porra, eu da caralho, caralho é da porra Sou safada, sou caçura, gosto de uma roda Eu da porra, caralho, 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 eu da porra, caralho, caralho Adoro futeiro na onda do base As meninas da quebrada, de ponta a ponta, até lhe amar a saia Na onda da bala, quando balança, esfrega já Cariga-se, mamaia, balança e bafora Bafora e mama, de chava e bóia Bafora, olha a batalha, tem dúbio, bico, verde, bala Me consta, acende um duelo, ele tá baralho Adoro, futeiro, na onda do bala Bada porra, caralho, caralho, bada porra, caralho Adoro, futeiro, na onda do bala Fui no vale do mal, a batalha, tem dúbio, bóia Fui no vale do mal, a batalha, tem dúbio, bóia Fui no vale do mal, a batalha, tem dúbio, bóia Eu tô no paraíso Fui no vale do mal, a batalha, pra sentar e remor Eu tô no paraíso, eu gozava fudendo Eu tô no paraíso, eu gozava fudendo Para as pirocas no cu Para as pirocas no cu Para as pirocas no cu Só no cu, só no cu, só no cu Só no cu, só no cu É tropa do Malafaia que vai te meter o peru Fome e fud Assim o DJs vem bebo Tu gosta no oeste Faz a posição e sentar no colo do pai Ai, 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 sentar no colo do pai Pala, fala faia, palido ou malafaia Fala pro seu machuento Fala pro seu machuento Vem jogando a chota para o GB agora Joga chota, chota, joga, joga Joga chota, chota, joga Joga chota, joga Joga chota, joga Eu curso quando tu venho Vendo por cima da minha pica Vai menina Eu curso quando tu venho Vendo por cima da minha pica Vai menina Vai menina Quebra por cima Para na posição Foca, gudei na saco Contra o coração Vem com a xeraca Por cima de mim 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 Eu te falei Que só não fez não Tu me falou Que o chota é tudo bom Tenho pra me ler Joga sem profissão Quem vai fazer Me vai dar duas mãos Vem enxar as 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 mãos Não acredito você que é bom Vem assim na hora de eu Se for essa porrada cega Do seu mano é sucessado É só pedrada Não tem jeito Vem enxar as mãos 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 A buceta no AK A buceta no AK A buceta no AK Hoje aqui não me la faia Tu vai ter o que merece Hoje aqui não me la faia Tu vai ter o que merece Vai aquece, vai aquece Da xerega pros pipi Vai aquece mulher Da xerega sobe Buceta no AK 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 Com a cintura ignorante Com a cintura ignorante Buceta no AK Buceta no AK Buceta no AK Buceta no AK Palafaia, 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 pala do malafaia Olha a zonazinha aqui do canha Isso aqui é sua vália sucessada, famoso tribal de Paris, feita Foi lá mesmo que pareces curto de tanto louça meia Tem que somar a sucessada, pô Só a latinha, deixa de safra Mulher que não se perde o mar e dor a boca Só a latinha, deixa de safra Mulher que não se perde o mar e dor a boca Balance, bala, faia Fire e maria 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 Se você não se eu sou praia, não me guarda Só se eu sou praia, não me guarda Se eu chego rosa, se eu canto e se trata Diz hoje um dor, se já canto e não trata Só pra mim ela vai ser, que tá com a calada Assim que eu vou falar com a calada Com a estrada da caladação, ela só vai Pela no cabelo, ela se fica assim De fato não vai ficar lá É assim que eu vou falar com a calada Já vê que mandou ela jogar, já vê que mandou ela jogar Voto, pare, pironha Voto, pare, pironha Vem pra uma laça, o farra é cheia de mar Mas minha pichuja não sabe que a puta Ela vem pro complexo, cheia de mar Vem pra uma laça, o farra é cheia de mar Vem pra uma laça, o farra é cheia de mar Vem pra uma laça, o farra é cheia de mar Vem pra uma laça, o farra é cheia de mar Vem pra uma laça, o farra é cheia de mar Vem pra uma laça, o farra é cheia de mar Vem pra uma laça, o farra é cheia de mar Vem pra uma laça, o farra é cheia de mar Vem pra uma laça, o farra é cheia de mar Vem pra uma laça, o farra é cheia de mar Trepa no pau, trepa no pau sua puta Vai, 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 tira logo esse short É o GB da Vigilho, hoje é o dia de sonho Vai, 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 tira logo esse short Vem, vem ser feliz, vem se mover essa folha Se você der pro GB, tu não sai mais do Malafaia Vai, 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 tira logo esse short Vai, 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 tira logo esse short Vem, vem, vai, 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 tira logo esse short Eu já me losquei Olha ele, olha ele O jamais maluco vai, não vai sim Só a íntima, só a íntima Novinha, talvez seja tanto E fregador, não é o GB que tá tocando Nós tão gostando, chupando o peito pelo Assistam pro país, ela pede pica Foi pro país, ela pede pica porque Ela é gostosã, gostosã, gostosã Fudendo o olho é diferente, tipo balão Sube o plano é mentirinho, tipo balão Tipo balão, tipo balão Sube o plano é mentirinho Você é como que eu fumo uma coisa Você é como que eu fumo, você vai fumar Vai se voar, tu quer dar um estrago Vai se voar, tu quer dar um estrago Vou retrasar essa vida, senão tu vai se complicar Só vai querer fumar Se o GB afetar, só vai querer fumar Se o GB afetar, só vai querer fumar Vou, 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 vou Olha ali, olha O somário é sucessado, ela tá virando Não me assustou, não me assustou A novidade é só o cara do somário é sucessado Vem me assustou Novinha, talvez seja tanto Vem me assustou